Oi, tudo bem? Eu sou o Wellington, lembra de mim? Claro que você lembra, pois é, eu estou de volta. Aliás, todos nós estamos de volta aos campos da Universidade Federal do ABC agora no mês de junho. Eu sei que tem muitas dúvidas sobre como vai funcionar esse retorno. Então, para ajudar você a entender melhor sobre esse processo, eu venho trazer aqui as respostas para algumas das principais perguntas que a gente recebeu através das nossas redes sociais. A partir de junho, todas as atividades do ABC retornam para a modalidade presencial? Isso mesmo! A partir de 1º de junho, praticamente todas as atividades do ABC voltam para a modalidade presencial. E todos os espaços físicos da Universidade poderão ter ocupação de 100%. Conforme o planejamento do 2º quadrimestre, algumas disciplinas ainda devem acontecer em modelo remoto. Lembrando que o 2º quadrimestre letivo começará no dia 6 de junho e que os ingressantes de 2022 iniciam suas atividades no UFBC em modalidade totalmente presencial no 3º quadrimestre deste ano, a partir de 19 de setembro. As bibliotecas abrem a partir do dia 1º de junho? Sim! As bibliotecas da UFBC estarão abertas normalmente no 2º quadrimestre de 2022, respeitando as normas e orientações de biossegurança estabelecidas pela UFBC, como a manutenção do uso de máscaras obrigatório, por exemplo. Já na primeira semana, teremos tratado? Sim! O serviço de transporte e intercâmbio oferecido pela UFBC, o que a gente conhece como fretado, começará a operar na primeira semana de junho e os itinerários permanecem os mesmos que estavam vigentes em março de 2020. Você pode conferir essas informações no site da Prefeitura Universitária ou no aplicativo da UFBC. E o RU estará de volta? Qual será o preço das refeições? Bom, como a gente divulgou recentemente, a nova empresa responsável pelo restaurante universitário já foi contratada e precisará de algumas semanas para se estabelecer nos campos. Para reduzir os impactos da ausência dos RU nestes primeiros momentos do retorno presencial, as cantinas dos dois campos conseguiram negociar preços para ofertas de marmitas no valor de R$ 11,00 cada uma. Vale lembrar que os refeitórios do RU estarão disponíveis e equipados com micro-ondas para a realização de refeições por lá, para evitar custos adicionais com aquisição de talheres descartáveis na cantina. Além de reduzir a nossa produção de risco, a gente sugere que você estraga os seus talheres de casa. E lembre-se de continuar acompanhando as novidades sobre o RU nos nossos canais oficiais de comunicação. As quadras e os ginásios também voltarão a funcionar para a comunidade acadêmica? Sim, a previsão é que os espaços esportivos estejam disponíveis a partir de 6 de junho, seguindo as mesmas diretrizes de uso vigentes antes da pandemia. Bom, então é isso. Não deixe de conferir também os outros vídeos dessa série especial e você encontra essas e outras informações também na página www.fabc.edu.br barra d traço volta traço aos traço camp. É, não esquece dos traços. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!